A minha convidada de hoje, do Amar, é mãe, esposa, apresentadora, quase irmã do filho, porque é muito gata e muito jovem, e de Belém de Pará pro mundo, né? É isso, Carol? E de longe. Falei tudo certo, o que eu falei errado, me conta. Sim, olha que perfeito, gente. Gente, eu tô tão feliz que hoje a Carol Ribeiro veio no programa, porque assim, ela é muito chique, sabe, gente? Ela apresentou Oscar fora do Brasil. Não, gente, ela apresenta o Oscar, tá? Um dia que você tá zapeando lá pelo TNT, você vai ver ela lá. Quem que você já entrevistou com? Ai, gente, que eu mais gostei de entrevistar, porque é um gentleman, assim, ou aquele Ed Redman, que fez. Eu sei, que fez a história do... Da transexual, né? Ele é muito educado, é uma das pessoas mais educadas que passam pelo tapete. Então, é bacana entrevistar, porque às vezes na correria, e você tá lidando com estrelas de Hollywood, você não sabe o que esperar, e dá meio frio na barriga, assim, mas ele é dino. Mas aí, quando você fala que você é do Brasil, as pessoas já ficam um pouco mais... Ajuda, ajuda um pouquinho, né? Eles já vêm mais felizes, já tentam falar um oi, tudo bem, né? Já dão uma loucurinha. Você saiu de casa com 24 anos? Não, eu saí de casa com 14. Sim, você foi morar fora com quantos anos? Eu fui morar fora com 18. Com 18. Mas assim, entre 15 e 17, eu fui pro Japão sete vezes. Em dois anos, eu fiz sete vezes o Japão. Aí eu ficava dois meses. Aí eu não conto como morar, porque eu ficava dois meses voltado. E aí depois, com 18, que aí eu já saí pro mundo mesmo, aí fiquei direto. Como que foi isso pros teus pais? Foi muito complicado pra mim, eu acho que, sair de Belém pra São Paulo, né? Pra chegar aqui. Como que foi isso? Quem te descobriu? Deixei minhas amigas, que era aquela coisa da escola, né? As melhores amigas de infância que eu tenho até hoje, desde os 9 anos de idade. São duas, Blenda e Isabela. Mas assim, participei de um concurso. Ah, não sei se vou virar modelo de verdade. Fiquei brincando de modelo, entre aspas, porque tinha estudo, tudo. Aí minha mãe foi transferida pra São Paulo. Aí ela falou, olha, tem um concurso lá em São Paulo, que você vai participar daqui a seis meses. Ganhando ou não, você vai comigo. Você não vai ficar aqui, eu não vou te deixar, né? Aí eu vim com a minha mãe, que ela já veio trabalhando pra cá. Então foi uma coisa, juntou. As duas coisas deram certo, assim, tanto pra minha mãe quanto pra mim. Aí virei modelo. A Carol tem uma história que não é escondida, ela fala abertamente sobre isso. É tão importante a gente falar. Pras mulheres que estão assistindo a gente, você, além de ter uma dificuldade de engravidar, perdeu quatro ao todo? Perdei quatro. Quatro, dois antes do João e dois depois. Você não consegue como se fosse segurar, porque você tem uma aberração cromossômica. Anomalia genética, aberração cromossômica. O nome é horrível, né, gente? Mas ela vai explicar pra gente. Mas quando eu peguei o resultado, eu perdi um. Aí no segundo, o meu médico, o doutor Duarte, ele falou, Carol, vamos investigar, né? O que que tá acontecendo. Aí eu fiz uma cariotipagem, é o nome do exame. Pelo sangue, né? Pelo sangue. Aí o Paulo, eu lembro que eu abri o exame do meu marido, era assim, a cada cinco pares testados de cromossomo, cinco pares ok. A resposta era essa, em perfeito estado. Cinco pares em perfeito estado. O meu, a cada cinco pares testados, três são tortos. Anomalia genética, aberração cromossômica. Então eu entrei, assim, num favor. Quando eu levei pro meu médico esse resultado, ele falou, Carol, é muito interessante. Esse exame é o que? Sangue, Carol? É o exame de sangue. Ele falou, é interessante porque você deveria ter algum problema aparente, né? Com esse resultado de exame. É, então provavelmente ele até pediu, se a tua família tiver interesse em fazer, né? Desde a tua avó, tua mãe, tuas tias, talvez elas tenham esse mesmo problema. E todas nós, lá na casa da minha mãe, nós somos um filho só, é todo filho único. Minha mãe só me teve, eu tenho mais três tias cada uma com um filho. Então, aí a minha prima fez, ela também tem o mesmo problema. Acabou de ter neném. Ela teve de primeira. Mas na gravidez do João, você ficou com medo que desse, assim, falando em português, claro que tivesse... Algum problema, alguma assim. Porque o nome do que você tem é horrível e é assustador, né? Carol, pode ser algum problema físico mesmo, pode ser um problema motor, mas é alguma coisa muito séria, provavelmente, porque teu corpo tá expelindo, né? Então, é como se meu óvulo, né? O português bem claro, assim, popular, o meu óvulo fosse podre. Ele não... ele tivesse algum problema na formação, então já de cara descartava. Aí ele falou, caso dê certo, pode ser que ele venha com algum... E você me contou uma vez que você ia tocar pra frente, né? Então, essas duas vezes que eu perdi, eu tinha muito... tava insegura, tudo. Aí na segunda vez que eu já sabia o meu problema, a insegurança aumentou mais ainda. Na terceira vez que eu engravidei, foi seguido, um ciclo atrás do outro. Meu médico falava, Carol, teu psicológico não tá bom, você precisa descansar, né? Teu útero tá tudo ok, mas a tua cabeça precisa dar um tempo, até porque eu tava tomando muito hormônio. E, além de tudo, eu não produzo progesterona, que é o hormônio que segura a gravidez. Então, eu tava tomando progesterona. Então, se eu tinha que ter... eu não sei os valores agora, mas se eu tinha que ter 500 miligramas, eu tinha 2.800. Então, eu tava um monstro, um monstro. Meu marido queria jogar fora, tá? Pela janela. Foi terrível. Quando eu resolvi engravidar do João de novo, seguido, meu marido ficou apavorado, porque ele falou, não, eu não aguento. E, por algum motivo, depois do segundo, do terceiro mês, eu falei, não, tá tudo bem. Independente do que vier, ele vai ser meu filho e vai vir forte, sabe? Era mais forte do que qualquer outro tipo de amor, assim. E, ali, eu vi, era puro e era de verdade. Quando você fala, não, eu tô preparada, dá aquele medinho no fundo. E, na do João, eu não tava, eu tava 100% tranquila mesmo, assim. Então, eu podia vir com algum problema, eu tava preparada pra isso. E, aí, na outra vez que eu engravidei, depois do João, eu falava, não, tá tudo bem. Eu sei que eu vou passar por tudo de novo. Mas, eu não tava preparada. Eu tava com medo, muito medo. Que nem, eu falei pro meu marido, eu falei, Paulo, eu tô com medo, eu acho que não vai dar certo. Ele, mas por quê? Eu falei, não, porque a minha cabeça não tá igual na do João, sabe? Aí, você mistura aquela coisa da ciência com fé, com isso, você se apega a tudo. E foi. E foi. E você descobriu essa gravidez com 24 anos. Tinha 24. E você tava morando em Nova Iorque. Mas, eu tava tentando engravidar desde os 22, desde os 20... É, 23, na verdade. 22 já é um pouco velha, eu acho, né? E você tava em Nova Iorque. Tava em Nova Iorque. E aí, você trocou o hype dos Estados Unidos e optou por ter ele no Brasil. É, por causa do médico, porque eu acho que, assim, se a gente for falar nessa área, o Brasil é muito mais evoluído. Um ano pra parto e pra pós-parto. Muita gente não acredita, mas eu acho. Eu perdi o meu primeiro filho lá. Então, eu cheguei, tava trabalhando, eu descobri aqui no Brasil, tava de férias, voltei pra Nova Iorque normal. Meu marido tava aqui. Aí, voltei pra ficar uma semana lá trabalhando e iria voltar pro Brasil, porque eu tinha acabado de descobrir. E aí, comecei com o sangramento. Aí, fui no médico lá. Eu lembro que, com o plano de saúde, eu paguei 1.200 dólares na consulta. Na época, isso tem 12 anos. 13, na verdade. E a médica falou, ah, se isso é um aborto, é um aborto. Eu não posso fazer nada. Assim, ela falou desse jeito. E não me examinou. Ela nem me olhou, porque eu contei a história pra ela. Falei, olha, tá acontecendo isso. Eu sou do Brasil, mas moro aqui. Tenho um médico lá e preciso de um médico aqui. Ela falou isso pra mim. Então, voltei chorando pra casa. Peguei minha bolsa de mão. Fui embora pro aeroporto. Comprei uma passagem de primeira classe, porque era uma dor horrorosa. Eu nunca senti uma dor tão forte. E peguei o avião e vim pra cá. E fui direto pro consultório. Foi a primeira vez que eu pedi. Aí eu criei uma versão, tipo, nunca mais eu volto pra lá, né? Enquanto eu não tivesse filho, aí foi um atrás do outro. Até chegar o João. Como é que você concilia a criação do João? Porque você viaja, não é que ela só apresenta o Oscar pelo TNT, tá? Ela estava semana passada na Bahia. Então, você viaja muito. Viaja. Viaja como modelo. Aí eu tenho um programa também que chama Mapa do Pop na TNT. Então, a gente viaja. Ano passado eu fiquei 25 dias viajando. E 15 dias e depois 25. Aí 25 foi punk, porque eu nunca tinha feito isso. 10 dias era o meu máximo. Aí depois 15 pro TNT. Aí deu aquele aperto no coração. Aí 25, 25 eu queria matar o pessoal da equipe. E eles também, provavelmente, queriam me matar. E a saudade, né, gente? Não é fácil. Mas a saudade é muito grande, gente. É inexplicável. Porque parece que a tua rotina... Assim, a minha rotina pode mudar. A dele é que eu não gosto de interferir, sabe? Sim. Pô, Carol, é muito engraçado isso, né? Porque você é jovem. Parece 10 anos a menos. Assim, no mínimo. E o teu filho... O teu filho tem... Ainda não. O teu filho tem 16. 12 anos. 12. E tem 1,77 e joga basquete. 1,77 e quase 44. Gente, vai ser um a mão, hein, meninas? Olha. Então, praticamente... É um irmão, né, Carol? É o meu pacote. Não, mas eu posso te falar. É muito engraçado. Olha, de tamanho, realmente é o irmão. Mas é um bebê. 12 anos ainda é meninão, sabe? Tudo bem. Mas o aspecto físico... Eu não quero pensar. Como que é? Como que você concilia as viagens com estar presente, por exemplo, no jogo de basquete? Olha, esse ano tá dando supercesso. Foi esse ano que ele entrou pro estadual, pra Federação Paulista. Então, esse ano deu certo. Eu fui sobretudo. Eu acho que eu perdi um jogo só. Então, eu tô dando muita sorte. Assim, quando eu não vou, outro dia... Eu acho que foi semana passada. Eu achei que eu não iria pro jogo. Aí eu já comecei. Filho, olha, vai dar tudo certo. Mamãe, mãe, eu sei. E com todos esses percalços de gravidez, você teria uma segunda, um segundo filho? Você pensa? Eu tentei duas vezes, né? Eu engravidei, eu acho que a última foi em 2014. Aí eu realmente parei. O médico falou, Carol, você pode ter em vitro, mas a chance é realmente muito pequena. Mas ele fala que, como os meus... É muito louco isso, porque ele fala, Carol, você tem... Aí eu fui fazer a... Fui quantos óvulos, né? Aí ele falou, ó, você tem bastante pra tua idade. A coleta, você fez aquela coleta. 13 óvulos ainda na sua idade, tá incrível. Não é óvulo cansado, né? O óvulo não tá cansado. O óvulo ainda tá afim de trabalhar, viu, gente? Ele falou, tá incrível, mas desses 13, desses 13, talvez você não pegue nenhum. Porque o problema tá em você, entendeu? Então, é essa história do óvulo que não tá saudável. Então, a chance é pequena. Aí eu resolvi parar. Falei, não, tá bom, porque mexe muito com a cabeça da gente. O João já com 12 anos. Aí eu parei pra pensar. Não, porque a vida com o bebê é outro ritmo, né, Carol? E ele já é nosso companheiro. Ele viaja pra tudo que é canto. A gente gosta de se meter em umas viagens de carro pelo norte e nordeste. A gente vai daqui a Belém de carro. Carol, pra encerrar, eu vou te fazer um bate-bola num quadro que a gente tem que chamar Bate-Coração. O que é a maternidade pra você? Amor. E um desafio? Ah, o desafio é, eu acho que foi essa fase de, 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 dessa gravidez conturbada. O resto é tudo mais fácil. Não, e criação de filhos, gente. Todo mundo responde isso. Filhos. Ai, filhos. É a melhor coisa que você pode ter e também, sei lá, é o que te faz mais real, sabe? Sim. A vida de verdade. Infância. Sorrisos, muitos sorrisos. Sujeira, molecagem. Isso aí. Super poderes. Ai, eu queria ser duas pessoas, porque eu tô lá no trabalho e tô aqui com ele, assim. Do teletransporte. Pronto. Melhor. Amar é o João. É o meu João. Gente, o Instagram da Carol é caropita, que é o apelido dela, caropita. Se você quiser saber das viagens dessa musa, ver foto dos... É, gente, você viaja muito, tem que compartilhar. As pessoas querem viajar com você, né? Quando você posta... Contém comigo. É como se as pessoas viajassem com a gente, né? Às vezes eu posto umas viagens com a Vic, não, ai, viajei com você. Mas é bom também ali pra você guardar. Eu vejo, eu posto foto do João, ele não gosta, tá? É, a Vic já não gosta também. Não gosta que tire e não gosta que eu poste. Mas é meu e eu vou postar porque é meu. Carol, obrigada. A gente adorou ter você. Adorei também. Muito do bem, muito linda. Beijo. Você fica ligado aí que na próxima quarta, às 17 horas, tem mais um Amar. E se você ainda não se inscreveu no canal, é muito fácil. É só clicar no botão inscreva-se e ter uma conta Gmail. Obrigada e até a próxima quarta. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.